olá sejam bem vindos aqui a mais um vídeo do canal e essa vez vou estar ensinando vocês a como entrar no servidor zination o servidor que precisa da versão dl 0.3 dl do samp e um plug de áudio que vocês vão estar instalando aí na máquina dentro do gta de vocês vamos aqui depois de ter baixado o samp então esses dois arquivos aqui vocês vão ter que instalar na pasta raiz do gta de vocês para quem possa estava jogando e entrar no servidor e funcionar tudo direitinho vocês quando entrarem pela primeira vez não sei no samp vocês vão ter que baixar umas texturas nem vai baixar automaticamente ao você entrar no santo então vocês vão precisar baixar isso e instalar na pasta raiz do gta de vocês entrar no servidor baixar as texturas e sim vocês vão poder jogar normalmente sem problema algum mas caso estejam tendo problema para instalar ou algum qualquer tipo de problema fala aí nos comentários entra aqui no discord vai estar na descrição discord vou montar online para poder ajudar vocês a instalar tudo certinho ou vocês podem baixar o gta completo aqui com o plugin áudio samp dl que o Thiago Nair deixou disponível aqui para que pudessem jogar e claro o IP do servidor vai estar aí na descrição para que vocês possam entrar no servidor esse é um servidor muito diferenciado um servidor que é muito top totalmente diferente de qualquer servidor de sobrevivência até o momento eu não vi nenhum melhor que esse com a qualidade de jogo e depois que você está nesse dl1 vocês podem tirar ele depois para jogar um outro servidor que só funciona o r4 funciona alguma outra versão é simplesmente desinstalar como qualquer um samp e depois você instalar o samp r4 ou qualquer outra versão que vocês queiram estar jogando então o vídeo é somente isso é só um tutorial básico para que vocês entrem façam download baixem e comecem a jogar no zination porque é um servidor muito bom qualquer dúvida entra no discord e fala conosco que podemos ajudar você a jogar aqui esse é o vídeo de hoje galera um forte abraço valeu